Salve, meu aluno querido! Estamos aqui no quadro A Prova do Dia e hoje vamos resolver uma prova da Banca AOCP. Certo? Eu já analisei essa prova, você pode acompanhar aqui pelo card, é só você clicar ali, tá? Análise da Banca AOCP e enxergar que aquilo que eu falei se traduz nas questões aqui. Vamos então trabalhar com a resolução delas, texto na tela pra você, vamos lá? O que é Ergonomia? Ergonomia é a área da ciência que estuda maneiras de facilitar nossa relação com objetos e máquinas. Seu objetivo central é adaptar o trabalho ao ser humano, evitando que ocorra o contrário, diz o engenheiro e doutor em Ergonomia, Laerte Idao Snelvar, da Universidade de São Paulo. O naturalista polonês Woszesz, puta merda, que nomezinho, hein? Foi a primeira pessoa a usar o termo Ergonomia, que em grego significa Princípios do Trabalho, num texto chamado The Science of Work, A Ciência do Trabalho, escrito em 1857. O exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos são os telefones com teclas. Os números não são dispostos, por acaso, em quatro fileiras com três botões cada. Antes desse formato ser lançado, foram testados modelos com teclados circulares, diagonais e horizontais, com duas fileiras de botões. Venceu a configuração que os estudiosos perceberam ser a mais confortável para os usuários. A Ergonomia atual vai ainda mais longe e não fica só no desenho de objetos. As telas dos caixas eletrônicos, por exemplo, são projetadas com ícones grandes e fáceis de localizar. Por causa da variedade de aplicações, o trabalho em Ergonomia é feito por vários profissionais, como engenheiros, arquitetos, médicos, terapeutas e psicólogos. Nos últimos anos, os estudos nessa área ganharam destaque na criação de objetos que diminuam riscos de lesões por esforços repetitivos, as famosas LER, que atacam, por exemplo, quem vive sentado diante do computador a maior parte do dia. Aí temos o próximo aqui, ó, na medida certa. Mobílias e máquinas ergonômicas respeitam o corpo do usuário. Monitor bem posicionado permite olhar para a tela mantendo o pescoço em sua posição natural. Tá vendo, Carlão? Apoio? Mantenha os pés em posição confortável caso a mesa não tenha regulagem de altura. Teclado ideal. Modelos com teclas que amorteçam os dedos e evitam lesões como a tendinite. Encosto ajustado. Adequa-se à curvatura da lombar, evitando lesões nas costas. Mola amortecedora. Não deixa a coluna sofrer impactos. Impactos bruscos. Altura regulável. Permite manter os joelhos em ângulo de 90 graus, deixando a circulação sanguínea livre. Muito bem. O texto adaptado dá super interessante. De acordo com o texto, é correto afirmar que o corpo do trabalhador deve se adequar ao modelo de cadeira disponível. Meu Deus, eu acabei de falar o contrário. É a cadeira que deve se adequar ao corpo. Para que um determinado ambiente respeite os princípios ergonômicos, devem ser considerados a posição e os movimentos do indivíduo na atividade exercida. É lógico, é o que estava dito ali. Pode marcar a letra B. Tanto que é para se adaptar ao corpo do cidadão. A ergonomia foi criada para que funcionários não solicitem excessivos afastamentos médicos. Não. Para evitar problemas advindos do esforço repetitivo. O trabalho de arquitetos e engenheiros deve ser primariamente valorizado, pois eles são capazes de influenciar o projeto de ambientes ergonômicos. Veja, está falando de arquiteto e engenheiro. Mas e as demais profissões? Não diz que deve ser primariamente valorizado. Está errado isso aqui. Então a resposta, letra B. Vamos à próxima. A senhora alternativa que analisa corretamente a concordância do verbo em destaque em um exemplo... Perdão, em um exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos são os telefones com teclas. Então ele quer saber aqui, ó, por que esse verbo está no plural, tá? Sendo que o sujeito é um exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos. Então, vamos lá. Letra A. Está no plural para concordar com o sujeito composto, princípios ergonômicos e telefones com teclas. Perceba. O sujeito aqui é um sujeito simples. Um exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos. E o núcleo é exemplo. O núcleo está no singular. O verbo está no plural. Então, letra A é errada. B. Está no plural para concordar com o sujeito dos princípios ergonômicos. Errado. Já falei que o sujeito tem como núcleo exemplo. Então, errada essa aqui. Está no plural para concordar com o predicativo, os telefones com teclas, que é possível, pois, tratar de verbo de ligação. Pode marcar que essa é a letra. Até vem pra cá que eu vou explicar. Como nós temos um verbo de ligação ali, o verbo pode concordar com o predicativo. Um exemplo disso são os problemas. Eu tenho essa possibilidade de concordar com o predicativo por uma questão de eufonia, quer dizer, soar bem. Por isso, a resposta é a letra C. Marca aí. Deveria estar obrigatoriamente no singular? Não. Porque, nesse caso, poderia ficar no plural. As orações reduzidas, iniciadas com verbos no gerúndio, aquele que termina em NDO, podem estabelecer diferentes relações de sentido com as orações com as quais se articulam. Diante disso, há sinal alternativo que indica corretamente a função de tais orações nas seguintes frases. Vamos lá. Permite manter os joelhos em um ângulo de 90 graus, deixando a circulação sanguínea livre. Muito bem. Adequa-se à curvatura lombar, evitando lesões nas costas. Eu tenho aqui o deixando e o evitando. O cara quer saber qual é o sentido disso. Nós temos uma oração reduzida e a ideia é tentar desenvolvê-la. Permite manter os joelhos em um ângulo de 90 graus. Como é que eu vou falar isso desenvolvendo? Em que a circulação seja deixada livre? Pense comigo. Não é para deixar a circulação sanguínea livre? Se eu posso subentender um para aqui, o sentido é finalidade. Já elimino todas essas aqui. E aqui também. Adequa-se à curvatura da lombar para evitar lesões nas costas. Se eu posso subentender esse para, é finalidade. Resposta letra A. Você conseguiu subentender para o sentido de finalidade. O nome dessas orações, eu vou dizer, oração subordinada, adverbial, tá? Nesse caso aqui, final, reduzida de gerúndio. Pablo, quero saber mais sobre isso aqui. É só você fazer parte do método Jamilk. Porque lá eu explico isso aqui, tintim por tintim. Beleza? Se você não fez parte ainda, é só você clicar no link que está aí embaixo para você colocar seu nome na lista de espera. Olha lá. As aspas presentes no primeiro parágrafo do texto são utilizadas com diferentes funções. Exceto, vamos olhar. Eu tenho aqui, ó, uma citação do Magrão. Depois, eu tenho aqui, princípios do trabalho, que é a tradução de um texto. Depois, aqui, indicando que é o título de uma obra. Tá, vamos lá agora. Citar o discurso de uma autoridade no assunto. Não, isso aí o cara já fez, né? Mencionou lá o autor. Foi o primeiro caso de aspas ali. Conferência ao título de uma obra. Também acabei de mencionar isso aí. Indicar ironia por parte do autor do texto. Não existe ironia. Então, exceto indicar ironia. E apresentar um conceito, que é aquilo que nós observamos aqui, ó, nessa parte, princípios do trabalho. Certo? Matamos essa questão aqui. Fácil até aqui, né? Essa é uma questão de pontuação. Essa foi de uso das aspas. Foi bem tranquila. Há sinal alternativo que reescreve corretamente o período. Não deixa a coluna sofrer impactos bruscos. Bem, vamos lá. Ele quer substituir a coluna por um pronome pessoal. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra não, que é uma palavra atrativa. Certo? Não deixa a. Isso já não pode acontecer. Eu já vou eliminar aqui, ó. Não deixa a. Como eu tenho uma palavra atrativa, tem que ocorrer uma próclise. Essa ênclise aqui já morreu. Certo? Não deixa sofrê-la. Errado. Por quê? Porque eu estou substituindo coluna. Então, eu tenho que utilizar não a deixa. Eliminei aqui. Ó. Não deixa sofrer ela errado também. Porque eu tenho que trocar por um pronome pessoal. Mas como ele vai ser complemento do verbo deixar, tem que ser um pronome pessoal oblíquo. 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 Certo? Então, não a deixa sofrer impacto nos bruscos. É isso aqui. Seis. Assinale a alternativa em que a oração apresentada pode substituir adequadamente o adjetivo em altura regulável, preservando-lhe o sentido. Então, vamos lá. Ó. Altura regulável. Eu quero que você consiga substituir regulável por uma expressão que está aqui. Veja. A letra A. Altura cuja regulação foi feita. Altura de quem precisa regular. Altura que deve ser regulada. Altura que pode ser regulada. Regulável é aquilo que pode ser regulado. Então, a única que apresenta o verbo poder é a letra D. Você elimina todas as demais. Regulável é aquilo que tem a possibilidade de ser regulado. Essa questão aqui também é muito fácil, né, cara? Essa era pra não zerar. Considere os verbos do seguinte período. Os estudos nessa área ganharam destaque na criação de objetos que diminuam os riscos de lesões por esforços repetitivos. E assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O verbo ganharam está no passado por se tratar de um acontecimento finalizado, revelando a obsolescência desse tipo de pesquisa. Obsolescência significa o quê? Que a pesquisa está obsoleta. Não está obsoleta. Graças a essas pesquisas é que nós conseguimos ter esse resultado. Podem matar a letra A. B. Diminuam está conjugado no modo subjuntivo relacionado a possibilidades. Para indicar que lesões ainda podem ocorrer, porém com menor impacto. Pode marcar que essa está certa. Vem pra cá que eu vou te falar um negócio. O verbo no subjuntivo indica possibilidade. E aqui é o verbo diminuir. Então, que diminuam. Nós temos aí uma possibilidade. Isso é um verbo no subjuntivo. Por isso a letra B está correta. Conjugação de verbos. Você pode assistir a uma aula minha chamada Dominando os Verbos para entender isso um pouco mais. Adiante. Letra C. Ganharam está no futuro do presente. Não. O futuro do presente é ganharão. Ganharam é pretérito. O verbo diminuam está conjugado no presente do indicativo. Não. Ele está no subjuntivo, como nós já falamos. Vamos lá. No trecho. O naturalista polonês João. Eu vou chamar de João porque eu não... Como é que eu vou falar isso aqui? Wojciech Jastrezbowski. É assim que se fala. Wojciech Jastrezbowski. Vodka. Vamos lá. Foi a primeira pessoa a usar o termo ergonomia, que em grego significa princípios do trabalho. Um texto chamado Science of Work. A Ciência do Trabalho. Escrito em 1857. As informações intercaladas por travessões e parênteses revelam ênfase em qual função da linguagem? Travessões está aqui, aqui, certo? E parênteses aqui e aqui. Então, veja. Ele colocou quatro funções, certo? Aí você tem aqui, ó, metalinguística, certo? Você tem metalinguística, depois você tem B, poética, C, emotiva, e D, fática. Vamos lá. Que é a função fática? Focalizada no instrumento da comunicação, no canal comunicativo. Você é pra testar o canal comunicativo. Não é isso. Ele não tá chamando a sua atenção. Não é a função emotiva, porque não está centrada nas emoções de quem fala. Não é a função poética, porque não está transformando o sentido da mensagem. É função metalinguística, porque ele está usando a linguagem para explicar a própria linguagem. Ele usou o português para explicar o que significa ergonomia. Depois usou ciência do trabalho para explicar o que significa the science of work, certo? Isso é função metalinguística. Vem pra cá. Quando você usa a linguagem para explicar a própria linguagem, você tem uma função chamada de função metalinguística. Vamos adiante? Vai lá. As seguintes alternativas estão gramaticalmente corretas, exceto... É só pra você observar se está certa ou errada a frase. O conforto proporcionado às pessoas orienta os estudos ergonômicos. Aquilo que é proporcionado é proporcionado a alguém. Então esse acento grave está certinho. B. Os estudiosos preferiram mais os modelos de telefones com teclas a algumas outras configurações. Há dois erros aqui. O A está no singular e depois tem palavra no plural. A no singular, palavra no plural, crás nem a pau. Outro problema. Eu não posso reforçar o verbo preferir. Quem prefere, prefere. Não prefere mais. Então está errado. Pode marcar a letra B. Ele está dizendo. Estão corretas exceto. É pra você marcar o que está errado. A ergonomia adapta o trabalho às pessoas. Quem adapta, adapta alguma coisa à outra. O acento grave está justificado aqui. As pessoas devem se lembrar de escolher cadeiras com a altura adequada. Quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Está certinho empregar essa forma. Isso aqui na realidade é uma questão que está envolvendo crase e está envolvendo regência. São dois assuntos que você encontra na minha página aqui com muita tranquilidade. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função do que em venceu a configuração que os estudiosos perceberam será mais confortável para os usuários. Então vamos lá. Essa configuração aqui. Esse que, perdão, é um pronome relativo que está retomando configuração. Então vamos lá. Está dizendo. Realça os estudiosos. Não. Não. Porque é um pronome relativo que está retomando antecedente. Introduz o complemento de configurar. Errado. Porque o verbo configurar nem está aí. Está o substantivo configuração. Estabelece uma relação consecutiva entre estudos e conforto. Errado. Não é conjunção. Então não estabelece relação consecutiva. Retoma a configuração. Perfeito. Por ser um pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Certo? Função do que. Na realidade é a classificação, né? E deu o papel morfológico dele. Isso é uma questão de morfologia. Emprego dos pronomes. Vem pra cá. Resolvemos mais uma questão. Resolvemos mais uma provitia pra você aqui, que foi uma prova da banca AOCP. Curtiu? Então faz o seguinte. Deixa aquele likezão maroto. Certo? Deixa aquele like violentíssimo aqui. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte aí do Método Jamilk. Venha fazer parte também do meu clube de questões. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. Ah, deixa um comentário aqui e ativa as notificações. Força, guerreiro! E aí Obrigado.